Meu nome é Nadeira Amaral, estou como conselheiro do Grande Conselho Municipal do Idoso e estou aqui para incentivar a doação através do Imposto de Renda ao Fundo Municipal do Idoso. O Fundo Municipal do Idoso, o FEMID, ele contempla projetos do governo na área de saúde, educação, transporte, direitos humanos, assistente social. É muito importante a sua contribuição para que a gente possa trazer melhorias à população idosa da cidade de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto